Olá, se bem-vindo à segunda temporada do programa Esperança e Felicidade É com muita alegria que nós estamos aqui para conversar contigo Sobre vários temas interessantes E com certeza é o melhor programa para quem quiser aprender Se tu acompanhas o nosso programa desde o princípio Consegues perceber que temos um cenário novo muito colorido Mesmo a combinar com o nosso bonito programa E o que o torna mais bonito são os meus convidados do dia Olá, como te chamas? Olá, eu sou a Aranora Salomão Estudo na escola Anexo UFP Matola E também faço parte do programa da Viva Bem-vindo ao programa Esperança e Felicidade, Aran E do meu lado direito tenho? Olá, eu chamo Luana Mapengo Tenho 11 anos e estudo na escola primária completa do Bosco E faço parte do clube da Rádio Moçambique Os nossos dois convidados do dia estão aqui Deslumbrantes, muito bonitos E prontíssimos para conversar sobre o nosso tema do dia E o tema que temos para hoje é Distribuição de tarefas dentro de casa Como é que é feita a distribuição de tarefas dentro da tua casa? Guarda bem essa perguntinha E dentro das vossas casas? Pelo menos na minha casa Nós soubemos dividir as tarefas Todos não podem ficar sentados no sofá Associação e tal E devem sempre estar a fazer alguma coisa E na tua casa, Luana? Como é que é feita a distribuição de tarefas? A minha mãe sabe dividir as tarefas para mim e para o meu irmão, mas novo Quantos anos ele tem? Ele tem 6 anos, chama-se Lucas Então ele arruma os brinquedos dele Eu arrumo a louça Até lavo a louça Fico arrumando o meu quarto também Juntamente com o meu irmão E a minha mãe também faz as outras tarefas Muito bom! Eu espero que na tua casa a distribuição de tarefas também seja feita de forma igualitária Hoje vamos aprender muito com o conto Esperança tem muitas tarefas Estão prontos para ouvir? Estamos! Animação? Muita! Espero que tu aí em casa também fiques atento para não perder nenhuma parte deste conto Vamos agora acompanhar a primeira parte Continua conosco! Esperança tem muitas tarefas Esperança tem muitas tarefas A cada dia tem de acordar cedo, varrer a casa, servir o chá e ajudar a preparar o almoço antes de ir à escola A mãe sai de madrugada para vender na banca E assim, todas as tarefas da casa ficam com a Esperança Depois de acabar os trabalhos, a Esperança corre para a escola Já na escola, a Esperança senta no pátio para fazer o TPC Tem de acabar antes da professora chegar Está cheia de sono e não consegue se concentrar A professora já chamou a atenção à Esperança várias vezes Esperança, como é que tu fazes o TPC? Será que estás sempre entretida, com o olho na telenovela? Veja todos estes erros A Esperança sente-se mal Mas não sabe o que pode fazer Não há outra menina em casa Quando a Esperança ainda era pequena, as coisas não eram assim Ela lembra que os irmãos ajudavam a varrer e às vezes lavavam a loiça ou até cozinhavam Isso quando a mãe não estivesse Mas desde que ela fez oito anos, a Esperança ficou com mais e mais tarefas Já não consegue abrir o seu caderno e desenhar o que tanto gostava de fazer Um dia, a Esperança pede ao Mano Alfredo para ajudar-lhe a estender a roupa O Alfredo não se mexe A Esperança fala para ele em voz alta O pai sai para o quintal irritado Como é que estás a mandar o teu irmão? Tu és menina Essas são tarefas de meninas, pá Para de reclamar A mãe da Esperança concorda E em voz baixa diz Sim, filha É teu trabalho Coisas pesadas, claro O Alfredo pode ajudar A Esperança Quase que quer chorar A professora não vai parar de falar das más notas Não há tempo para fazer o TPC Enquanto viver nesta casa À noite, o avô Félix diz a Esperança para ir descansar Deixa-me lavar esta loiça, neta Não é justo que tudo fique contigo Na revolução lutamos para os meninos e as meninas Terem os mesmos direitos De repente, o avô pega nas costas Sinto uma dor aguda A Esperança leva o avô até a cadeira dele e diz Deixa, avô Deves descansar Acabo tudo logo Mas as palavras do avô Dão à Esperança uma ideia No dia seguinte Após a escola A Esperança corre até a casa de Eugênia Eugênia e a Carolina São duas jovens que estudam na universidade E nos domingos organizam o clube de leitura Com as crianças da zona Olá, Eugênia Diz a Esperança Tens algum livro que fala dos direitos das meninas e dos meninos? Bem-vinda Diz a Eugênia Hum, acho que não tenho Mas por que queres um livro assim? A Esperança conta à Eugênia sobre o seu problema Não consigo estudar nem fazer os meus desenhos Se tiver um livro que explica como as coisas devem ser de verdade Vou mostrar aos meus pais e eles vão logo perceber que não são justos comigo Eugênia diz Vamos para a biblioteca da escola Acho que eles devem ter alguns panfletos sobre os direitos das crianças Na escola, o Sr. Miguel, responsável pela biblioteca, espreita nas estantes Ah, sim! Está aqui! Mas tenho poucos panfletos Então, peço para trazer-os de volta na sexta-feira Como todos conseguimos perceber A Esperança tem quase todas as tarefas da casa só para ela E os pais fazem isso mesmo sabendo que ela deve ir à escola Na vossa opinião, acham que é a correta forma como os pais da Esperança dividem as tarefas dentro de casa? Eu acho que não é uma boa forma de dividir as tarefas Porque os rapazes e as meninas têm os mesmos direitos e esses que devem ser respeitados Devem ser respeitados Então, acho que a atitude dos pais da Esperança é má É má E tu, Luana, o que é que achas? Eu também acho que é uma atitude incorreta Porque isso é injusto Porque todos nós temos os mesmos direitos E também devemos saber dividir as tarefas Já estávamos a falar dos direitos Por que é que vocês acham que os rapazes comportam-se dessa forma agressiva Quando as meninas exigem que os seus direitos sejam respeitados? Eu acho que é por causa da mesma divisão das tarefas Porque eles percebem que ao não ter muitas tarefas Eles são, entre aspas, bosses Eles podem fazer o que quiserem Sem se preocupar com nada Porque as meninas vão de varreiro As meninas vão de estender a roupa E etc Tu, Luana, concordas com a Aran ou tens uma opinião um pouco diferente? Concordo Concordas? E queres acrescentar alguma coisa? Não Não? Então foi isso que o Aran disse Os rapazes pensam que podem agredir as meninas Quando exigem que os seus direitos sejam respeitados Por conta das tarefas que são divididas de forma desigual dentro de casa Então temos de prestar muita atenção na divisão de tarefas dentro de casa Só na primeira parte já conseguimos aprender tudo isso Eu nem consigo imaginar o que é que vem na segunda e última parte Antes de acompanharmos Vamos ao encontro do nosso amigo Elton Conhecem o Elton? Conhecem? Não, mas vamos conhecer Conhecer o Elton daqui a bocadinho Porque ele vai conversar com alguns amigos da escola primária completa do Automae Sobre o nosso tema do dia Distribuição de tarefas dentro de casa Vamos acompanhar Olá, como te chamo? Rodrigues Rodrigues, como são divididas as tarefas na tua casa? As tarefas na minha casa são divididas em acordar, trabalhar As tarefas são bem divididas Alguns fazem as tarefas, os mais velhos são as tarefas dele E nós fazemos as nossas tarefas Primeiro, ao acordar, eu arrumo a minha cama, escovo os dentes Quando eu vou, quando vou à escola, acordo de manhã, escovo os dentes, tomo banho e coloco o uniforme e engomo e coloco sapatos e só espero que a minha escola chegar Para limpar a casa, arrumar o meu quarto, varir a sala Quando eu acordo, primeiro arrumo a minha cama, depois vou tomar banho, depois escovo os dentes, depois engomo o meu uniforme e uso o uniforme Acordo, limpo lá dentro da casa, arrumo a minha cama e engomo o meu uniforme e vou à escola Na minha casa, acordo, arrumo a minha cama, vou escovo os dentes, arrumo o meu quarto, varo, depois vou arrumar a sala, depois limpo e limpo toda a casa E os teus irmãos, o que fazem? A minha irmã lava pratos, varo dentro E a tua mãe? A minha mãe, varo o quarto dela, com a minha irmã também, ela costuma lavar pratos Praticamente, como é que eu posso dizer? Os meus irmãos mais velhos não fazem quase nada, mas as tarefas que eles fazem são muito elevadas às minhas tarefas A minha irmã acorda, lava pratos, toma banho e se prepara para a escola E o meu irmão prepara meu lanche, lava a luz e arruma a casa Este foi o bonito Vox Pop que o nosso amigo Elton trouxe para nós Muito obrigada, muito obrigada a cada amigo e amiga que conversou conosco E contou-nos um bocado sobre a divisão de tarefas dentro de casa Vamos ouvir os meus dois convidados, se tem algo a dizer, se gostaram das suportagens, querem comentar? Gostei sim Eu percebi que tem divisões de tarefas, que tem tempo para preparar-se para a escola Muito obrigada Luana, muito obrigada Aaron Ainda temos muitas novidades para partilhar contigo Mas vamos fazer isso logo após o intervalo Até já! Este é o programa Esperança e Felicidade a alegrar o teu dia O nosso tema é Distribuição de tarefas dentro de casa Já acompanhamos a primeira parte do conto Esperança tem muitas tarefas E agora vamos acompanhar a última parte deste bonito conto Estão prontos para ouvir? Sim Então vamos a isso! A Esperança feliz corre para casa Pelo caminho, lê o panfleto É exatamente o que precisava Em casa, quando Mano Mauro manda a Esperança servir o jantar E ainda engomar as camisas para a igreja Ela já está pronta Pega no panfleto e mostra ao Mauro Estás a ver? As meninas e os meninos devem partilhar as tarefas Não é justo eu fazer tudo O Mauro respira fundo Fixa o olhar na Esperança e diz Meninas como tu acabam mal Falam muito e depois levam porrada É isso que queres? A Esperança fica congelada no lugar Sente um frio a percorrer-lhe pelas costas Corre para fora e esconde-se atrás da casa Uns minutos depois, a mãe a encontra e abraça-lhe dizendo O Mauro fala sem pensar Não leve a sério Mais tarde, a Esperança volta para casa Vê o folheto rascado no balde de lixo E agora? O que eu vou dizer ao bibliotecário? Pensa a Esperança desesperada No dia seguinte, a Esperança acorda cedo e organiza a casa Os irmãos só se levantam quando a Esperança já está a sair para a escola No caminho, a Esperança cruza-se com a Eugênia A Eugênia nota a cara triste da menina E a Esperança conta-lhe o que aconteceu A Eugênia acompanha a Esperança até a escola E fala com o bibliotecário Diz a Esperança Já está resolvido Não te preocupes com o panfleto E depois da escola, vem à minha casa Convida as outras crianças do clube também Mais tarde, já em casa da Eugênia As crianças trocam novidades As jovens pedem às crianças para contar Como é feita a divisão das tarefas em casa de cada um As meninas contam histórias quase iguais à da Esperança Os rapazes ficam calados O António murmura que de vez em quando também ajuda em casa Quando alguém mandar Todos se riem Carolina diz Parece que aqui temos um problema As meninas têm muito mais tarefas do que os rapazes E assim as meninas não têm tempo para estudarem ou fazerem as coisas que gostam Tenho medo do meu irmão Diz a Esperança em voz baixa Já não posso mais falar sobre isso em casa E que tal fazermos algo todos juntos? Diz a sua amiga Vânia O teu irmão não pode agredir a todos nós Eugênia diz Que boa ideia Que tal fazemos uma peça teatral sobre as tarefas de meninas e rapazes em casa Daqui a três semanas haverá uma feira Podemos apresentar lá para todos assistirem As crianças ficam animadas Que ideia! Começam logo a compor a peça e a dividir os papéis Carolina e Eugênia dizem que de manhã cedo vão à escola para pedir autorização para fazer o teatro As três semanas passam rápido, cheias de ensaios Finalmente chega o dia da feira As crianças montam tudo o que vão precisar Na varanda do centro de saúde Trazem uma vassoura, uma bacia com roupa e uma panela grande com colher de pau A esperança despreita e vê que a sua família já chegou O Mauro risse das preparações Estão a montar uma casa aqui? A peça provoca muitas gargalhadas Os rapazes estão vestidos como meninas Correm de um canto para o outro Lavando, cozinhando e varrendo As meninas, vestidas como rapazes, assistem televisão e contam piadas Passados alguns anos, as meninas chumbam na escola Porque não tiveram tempo para estudar Ficam com bebés em casa e nem sabem como socorrer um bebê Que fica muito doente ou como apoiar um filho na matemática Porque nunca completaram a escola Quando tudo acaba O Sr. Carlos, pai de Eugênia, levanta-se e diz Eu, desde que perdi a minha mulher Sempre dividi as tarefas entre a Eugênia e o irmão A filha sempre teve tempo para estudar E vejam só Agora está na universidade E até faz peças teatrais para educar a todos nós Todos batem palmas para o Sr. Carlos E muitos também têm algo a dizer O pai da esperança levanta-se e sai Já em casa, o pai chama toda a família Inclusive o Mário Fixa todos com um olhar e diz Não quero que as pessoas falhem mal de mim Daqui a pouco vão apontar dedos e dizer Que eu não dou tempo para minha filha estudar Alfredo e Mauro Vamos ver que tarefas vão ficar convosco aqui em casa A partir da manhã A esperança fica de boca aberta Afinal, é possível mudar como as pessoas pensam Precisa só um pouco de coragem Esta é a última parte do nosso conto para este dia Esperança tem muitas tarefas Eu gostei muito do final da história Estava super ansiosa para mais uma vez reviver este momento bonito Que os nossos amigos conseguiram criar Gostaram da ideia da esperança e os amigos terem criado um teatro Ou teriam feito algo diferente? Eu gostei muito da ideia de criar um teatro Foi uma ideia muito diferente e muito bonita Da minha parte Gostaste? Sim E tu era? Eu acho que foi uma forma inteligente e sábia de atingir a comunidade Porque era necessário que a comunidade seja educada Para que não haja diferenças nas tarefas em casa e muitas outras coisas Por isso a iniciativa de fazer peças e tal é muito boa E sim, é só isso E no final, o pai da esperança conseguiu mudar a forma de pensar E dividir as tarefas de forma igual para todos dentro da casa É correto ou não é? É sim É, e é isso que devemos todos fazer Inclusive tu que estás sentado aí em casa Os papais encarregados de educação devem dividir as tarefas de forma igual para todos E no geral, o que acharam da história? Foi interessante aprender com ela ou não? Quais foram as partes que mais gostaram? Eu gostei das partes em que... Da peça principalmente Porque as meninas vestiam-se como rapazes Os rapazes como as meninas Então foi uma troca muito interessante Para mostrar que sim, as tarefas têm de ser divididas igualmente Então colocaram os rapazes como meninas Para eles sentirem o que as meninas fazem todos os dias Exatamente, muito bom E tu Luana? Eu gostei muito de toda a história Eu adorei tudo A história é muito bonita Ensina Eu acredito que pode ensinar aos próximos Nesse caso, à próxima geração E até mesmo, o que é que tu conseguiste perceber dentro da história? Eu percebi que é muito importante saber dividir as tarefas Dependendo da... Justamente Aprendes que é muito importante dividir as tarefas de forma igual, não é? Antes de terminarmos o nosso programa Vamos ao encontro da rubrica Sem Talentos E vamos descobrir o que é que vai nos trazer de novo neste programa Vamos todos juntos acompanhar Caringana, ó Caringana Caringana, ó Caringana Eu sou a pérola negra Nascida pela mãe negra Do ventre negro eu saí O sangue negro eu carego Porque a África ocorre nas minhas veias negras E eu não tenho vergonha disso Porque a África vive em mim Porque a África eu gatinhei Em África eu nasci Em África eu morerei Porque a minha cor é negra Olá, eu sou a Ásia Estudante da Unidade 23 E eu vim falar aqui sobre o meu talento Comecei a declamar poesia na quinta classe Que eu descobri o meu talento Eu escrevia, né? Escrevia no caderno Até às vezes, né? Gastava folhas de caderno pra escrever Minha pele é muito bonita Negra É uma cor muito bonita Então, eu disse Eu vou escrever uma coisa aqui Falar sobre a minha cor E aí Eu passei desenvolvendo Cada dia a mais Escrevendo Escrevendo Melhorei Então, eu pedi pra minha amiga Lídia Leu Ela disse Ih, você tem talento Eu não acreditei nela Fui numa amiga Que eu acho que ela é mais sincera Arábia Ela também Disse Tá junto a um bom caminho Continua lá assim A de ganhar a bolsa Que tu queres Diz tudo A Capulana representa a minha imagem negra E disso nunca vais tirar de mim A Capulana Eu gostava Eu aprecio Tem no livro da quinta classe Algum O grito do balentão Esses Eu li também Então, eu aprecio muito essa cultura Eu gostava muito de ler Eu gosto muito de ler as poesias Só que ainda não tive o livro deles Então, isso me inspirava neles Cada vez mais Então, foi mesmo Que entrei no mundo da poesia Através de ler Ler os livros Assim mesmo Ficando passando o dia Comecei a me apaixonar pelos livros Então, um dos livros Que eu mais gosto de ler É poesia E contos de fada Porque através do conto de fada, né Viajo muitas coisas Essas coisas Dão coisas da minha imaginação No princípio Eu achava que isso Não era a minha paixão Então, começando Ao andar do tempo Eu me apeguei cada vez mais Na poesia Então, cada vez mais Fico mais impressionada Comigo mesmo Então, a minha irmã Uma das minhas irmãs Mariamo Ela que me apanha mais Ela diz Continua assim Escreve assim Faz assim Lê lá assim Então, ela Às vezes, né Ela pesquisa coisa Às vezes pesquisava coisa No YouTube No telefone da minha mãe Dizer faz assim E uma das coisas que eu aprendi É que na poesia Você tem que dizer Aquilo que você sente Um dia Eu estava no quarto Com a minha irmã Um dia conversar Ela me perguntou Como você consegue escrever Como você consegue fazer a poesia Então, eu perguntei Como você respira Ela disse Sem o ar eu não respiro Então, eu disse pra ela Sem a poesia Eu também não respiro Porque a poesia Viva aqui dentro de mim Nas poesias Eu consigo viajar Apesar que não é Para mim Estando aqui Mas eu consigo viajar Então, isso É uma emoção Para mim Faz eu me sentir Mais segura Das minhas coisas Das minhas Através De uma simples escritura Como dizem Através De uma simples caneta E um caderno Podemos chegar mais longe Então, isso Que eu faço É por meu orgulho próprio Faço isso Porque é aquilo Que eu amo É aquilo Que eu quero Para mim E sempre Sempre desejei Eu sou a perla negra Nascida pela mãe negra Do vento negro Eu saí Do sangue negro Eu vim Negra é a minha cor Sangue negro Eu carrego Sobre as minhas Veias negras E eu não me envergonho Por isso E eu tenho orgulho De ser negra Porque negra É a minha cor É não da pena É não da pena Muito obrigada Amiga Ásia Com certeza Tu és uma pérola negra E dá para perceber Nós temos brindes Para oferecer As nossas convidadas Do dia Quem vai receber primeiro? Primeiras damas Primeiras damas Como diz a nossa amiga E temos aqui Uma sacola Vamos ver o que tem dentro da sacola Dentro da sacola Nós temos Livros Vários livros Onde a nossa amiga Vai poder aprender Mais sobre vários temas Importantes Temos também Temos material escolar Lápis de cor Borracha Canetas Muitas coisas bonitas Muito obrigada De nada E temos aqui Um quadro Onde ela pode também Descobrir o seu talento Se gostar de pintar Claro Muito obrigada Obrigada Podes voltar para o teu lugar E damos mais um Para o Aaron Que tem as mesmas coisas Que tem no cesto Da nossa amiga Obrigada De nada Tem também um quadro De nada Hei de desenhar E depois hei de trazer Para aqui no programa Sim Boa, boa Daqui a pouco Vamos conseguir ver O desenho do Aaron E com isto Nós chegamos ao final Do nosso programa Esperança e Felicidade Para o dia de hoje O nosso tema foi Distribuição de tarefas Dentro de casa E aprendemos muito Com o livro Esperança tem muitas tarefas A mensagem principal ficou Que todos nós devemos ter As tarefas divididas De forma igual Tanto meninas Como rapazes Então pais Encarregados de educação Vamos sempre Dividir as tarefas De forma igual Para as meninas E para os rapazes Porque Somos todos iguais E ninguém deve ficar Com mais tarefas Em relação Ao outro Conto contigo Na próxima edição Do programa Espero que não percas Porque teremos Mais novidades Para ti Um beijinho E até a próxima Amém E até a próxima E até a próxima Pra vocês E até a próxima Obrigado.